Olá, esse é o PG Notícias. Segue até o dia 26 de maio a campanha de vacinação contra a gripe na cidade. Idosos com mais de 60 anos, gestantes, mulheres em período pós-parto, crianças entre 6 meses e 5 anos e pessoas com doenças crônicas devem se dirigir a uma usafa ou multiclínica das 9 da manhã às 4 da tarde. O Rapatreco, projeto da Prefeitura de Praia Grande, recolheu somente no mês passado 234 toneladas de materiais que quando descartados irregularmente causam inúmeros problemas. São móveis, eletrodomésticos e pneus que não possuem mais utilidade. Em caso de descarte de entulho particular como material de construção civil, o morador deve contratar serviços de empresas particulares. A Secretaria de Cultura e Turismo de Praia Grande abre vagas para oficinas culturais gratuitas. As inscrições seguem até o dia 15 de maio em diversas modalidades. Teatro, performance corporal, dança, violão são algumas das atividades. Não é preciso experiência. E o PG Notícias fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau! Tchau!